Não tente combater esse batalhão de guerra Barra Olavo Fx em Vila Velha Não tente combater esse batalhão de guerra Barra Olavo Fx em Vila Velha Não tente combater esse batalhão de guerra Barra Olavo Fx em Vila Velha Não tente combater esse batalhão de guerra Barra Olavo Fx em Vila Velha Barra, orra do FX em Vila Velha Do lado bem quem volta É aliança, é aliança Não tem de combater Esse batalhão de guerra Barra, orra do FX em Vila Velha Não tem de combater Esse batalhão de guerra Barra, orra do FX em Vila Velha Do lado bem quem volta É aliança, é aliança Do lado bem quem volta É aliança, é aliança